Olá malta, sejam bem-vindos àquilo que é o último episódio da nossa primeira temporada aqui no nosso Modo de Carreira. Estamos a chegar ao fim e estamos a lutar pela Liga Europa com o Clube Oriental de Lisboa, o clube da minha terra. Malta, fiquem atentos, fizemos um grande episódio no último vídeo, vejam, têm a lista toda de Modo de Carreira na zona das playlists, vocês têm lá todos os episódios de Modo de Carreira deste EAFC 25. Meus amigos, hoje é o derradeiro dia, hoje é o dia que me deixa mais nervoso neste Modo de Carreira, porque nós precisamos de ganhar todos os jogos para conseguirmos ir à Liga Europa. Estamos a bater-nos frente a frente com o Sporting Clube de Braga, um dos grandes cá em Portugal. Por isso, sem mais demoras, vamos arrancar para o Modo de Carreira, a única coisa que eu te peço neste vídeo é para deixar o teu like. Apoia, ok? Não te esqueças de apoiar que é muito importante e já sabes, na zona dos comentários, diz-me aí nomes de jogadores para nós iremos buscar. Diz-me contratações que gostava que eu fizesse aqui no Modo de Carreira. Isto porque, no final deste mesmo vídeo, vamos começar a nova época com grandes, grandes transferências. Por isso, conto contigo. Vamos a isso. Passa a intro, editor. Vá lá. Meus amigos, estamos aqui para aquele que vai ser o derradeiro episódio do nosso Modo Carreira. Estamos, literalmente, nos últimos três jogos, ok? Para terminar a temporada, terminar a época, terminar o nosso ano com o Oriental, o primeiro ano. Meus amigos, estamos em quarto lugar e reparem só como é que está aqui a parte da tabela. Neste momento, estamos em quarto lugar, com um ponto de avanço sobre o quinto, que é o Braga e com mais cinco pontos que o Mourairense e que o Vitória. Mas relembrar que os três primeiros, o Benfica, Sporting e Porto, já têm praticamente os lugares definidos. O Benfica praticamente vai ser campeão. O Sporting fica em segundo lugar e o Porto em terceiro. Porque é muito difícil. Faltam três jogos. O Porto é muito difícil chegar, por exemplo, ao segundo lugar. O Sporting teria de perder todos os jogos. O Sporting, como vocês veem, vai jogar contra o Estrela da Amadora, que é o último. O Benfica vai jogar também contra o Nacional, que é, se não me engano, o penúltimo lugar. Está em décimo terceiro. A partida também vai perder. Vamos ver. Como vocês estão a ver, Benfica campeão, em princípio. Sporting e Benfica vão à Liga dos Campeões. Porto e o quarto lugar vão à Liga Europa. Espero que sejamos nós. Agora, vocês estavam a dizer que o quinto lugar também ia à Conference League. Só que, vocês estão a ver, não aparece aqui nenhuma informação. O que não faz muito sentido. Por isso, eu não vou arriscar. A minha ideia é tentar Liga Europa. Também é mais conceituado. A UEFA Europa League. E é por isso que eu não quero arriscar e cair para o quinto lugar. E depois, se calhar, nem temos competições europeias. E era porreiro, na próxima época, termos competições europeias. Calendário. Como vocês estão a ver, ganhámos os últimos quatro jogos. Estamos muito, muito bem. Tínhamos perdido ali com vitória. Mas ganhámos estes quatro jogos com um jogo épico contra o Sporting. E depois, temos aqui Morirense, Casa Pia e Santa Clara. Eu acho que a gente, garantindo aqui a vitória contra o Casa Pia e contra o Morirense, garantimos o quarto lugar, mas nunca se sabe, ok? Bom, a nível de empregos. Meus amigos, Meus amigos, Morirense, Aroca, Sporting, Bayern de Munique, Futebol Clube do Porto, Gil Vicente, Famalicão, Rio Ave, Casa Pia, Benfica, Faia Nord, o Nimerren, AZ Alkmar, o Utrecht, o PSV Eindhoven, o Braga, o Vitória Sport Club, o Estoril Praia, o Tevente, o Ajax, o Separta de Roterdão, querem todos nós, praticamente, ok? Por isso é que têm as vagas abertas para nós. Agora, estatísticas de jogadores. Vocês estavam a perguntar quem é que era o melhor marcador. Guiocres tem 25 golos em 31 jogos. Os mesmos números que Fran Navarro pelo Porto. E Pavlidis só tem menos 5 golos. Ricardo Horta com 16 golos. Rolizer com 15 golos. E agora, reparem. Conrad Arder com 15 golos. Haktur Koglum com 14. Trincão com 12. Antonize com 12. André Franco com 12. Rafael Nel com 11. Pepe com 10. Vamos até ao 15º lugar. Vucotich com 10. Tomane com 9. E Tiago Silva também com 9. Ok? E depois temos aqui mais uns quantos jogadores. Nenhum deles é do Oriental. Número de assistências. Guiocres continua a ter mais assistências. Olhem lá. Tem tantos golos e tantas assistências. É uma máquina. Depois também temos aqui, lá está. Reparem. Três jogadores seguidos do Oriental. O João Rego continua aqui a ter muitas assistências. Rafael Nel e Arder. O João Rego, vou-vos dizer. É uma pena eu não colocar tantas vezes o João. É mesmo, mesmo, mesmo uma pena não colocar tantas vezes o João. Porque sei que ele é muito bom jogador. E acaba por nos ajudar muitas vezes em determinados jogos. Vamos pôr vista tática. Vocês gostaram muito da vista tática. É essa vista que a gente vai pôr. Ok? Vamos jogar com a mesma equipa. Não vamos mudar. Vai estar lendário, como vocês estão a ver. Três minutos e vai estar céu limpo. Vamos a isto. Vamos com tudo. Contra o Mourirense. Aí está ele. O homem do momento da nossa equipa. Margou cinco golos nos últimos três encontros. É ele. Rafael Nel. A máquina de fazer golos pelo Oriental. E vamos lá. Mourirense com o seu típico equipamento. Mourirense tem um equipamento muito bonito. Por norma. Tem sempre equipamentos muito bonitos. Olha. Arder. Diego. Rafael, chuta. Não fintes. Arder. Ah, tens que rematar. Remata logo, Arder. Bora lá. Bora lá. Giovani. Dá-lhe uma finesse. Ui, finta. Rafael Nel. E grande defesa do Sousa. Bem jogado. Oi, temos aqui um canto para ser batido. Vamos lá ver. Atenção. Vai ser batido por Tomás Handel, o homem das bolas paradas. Tem um pontapé incrível. Olha. Exato. Martim. Muito bem. Está. Diego Moreira. Eu espero não perder nenhum destes jogadores depois no final do mercado. Cuidado. Cremachi. Isso. E está feito o gol. Era mais cedo ou mais tarde que fôssemos fazer aqui o gol. Diego Moreira a fatorar aqui. E como vocês estão a ver, temos 1-0. Cremachi a construir aqui muito bem. Diego a aparecer dentro da área e depois a finalizar. E temos 1-0 para a equipa do Oriental. É isto que a gente quer. Eu espero, eu espero, três jogos, três vitórias. Caso o Santa Clara, nós estejamos neste caso com mais, já com o quarto lugar garantido, eventualmente, eventualmente a gente troca aqui estes jogadores, ok? Damos oportunidade a outros jogadores. Mas reparem, nós estamos, eu tinha-vos dito, as táticas que a gente está a usar com estes jogadores agora já em posições porreiras, já jogarem bem e tudo mais, elas iriam funcionar. E acho que as contratações foram muito bem feitas também. Foram bem organizadas, foram pensadas da melhor maneira, vocês também acabaram por me ajudar-se com isso, que é, Dizer, se tu tens um jogador que é fisicamente mais forte, tens que buscar um jogador que seja mais ágil. E lá está, Arder e Rafael Nel acabam por se complementar. Dizer, tu precisas de um jogador móvel na esquerda. Diego Moreira acaba por ter aqui um grande destaque nos seus movimentos técnicos. Giovanni Kenda não precisa de apresentações, está farto de fazer aqui belíssimas exibições. Tomás Endel foi tomar conta do nosso make-up e reforçou o make-up de uma forma belíssima. Também demos quase, quanto é que nós demos para ele? 8 milhões, não é? Nós tínhamos vendido aquele gajo que é o Dragovic por 10 e desses 10 milhões, 8 foram para o Tomás Endel. Kremashi, jovem jogador americano também do Inter de Miami, fomos buscá-lo. Manu também foi um investimento. Lá está, malta. Com bons investimentos a gente acaba por ter aqui uma equipa muito equilibrada. Agora, tivemos aqui contratações falhadas. Este homem que está aqui, por exemplo, o Denis Gould, que está aqui a treinar, foi uma contratação falhada por 2 milhões. Acabou por... não tem muitos golos. Eu nem sei se ele tem golos na nossa equipa. Mas eu sinto que no movimento técnico dele, para nós, não nos compensa mais. O Nelson Sanka também foi uma contratação falhada, infelizmente, porque acabou por não dar aquilo que a gente queria. O Alexis Vega, para mim, continuam a dizer, é uma contratação falhada, porque o Alexis não contribui tanto. E vocês estavam a dizer que ele não joga na mesma posição, certo? Mas, por exemplo, o Kenda também não está a jogar e contribui. Há outros jogadores que não estão a jogar na mesma posição e estão a contribuir. O Alexis é o jogador mais bem pago do plantel. Zero golos, zero assistências para já. É um bocado isto, entendem? É um bocado isto. Só abrir aqui a portinha à mim. Quando a gente tem as gatinhas aqui dentro do estúdio, é o que dá, malta. Bora. Aqui atentos. Bora lá. De vez em quando aparece um gato dentro do campo, né? Bora. Tentar aqui perceber realmente o que é que acontece, ok? Um zero. Atenção a este jogo, que, apesar de não ter muitos golos, é um jogo que é muito complicado para nós. Lembrar que o Murirense está em sexto lugar, se não me engano. Sexto ou sétimo lugar. E durante muito tempo esteve a lutar connosco ali para o quinto lugar. Quinto, sexto lugar. Juntamente com o Vitória. O Braga que também se intermeteu agora. Bora, Arder. Boa defesa do guarda-redes, né? Bora. Tomás, andam. Bora. Deixa-me lá ver que alteração é que eles querem. Ah, eles querem tirar o Kenda. Posso tentar, a seguir, tirar o Kenda. O Kenda está aqui a jogar um bocado na defesa, reparem. Bola para as mãos do guarda-redes. Bora. Kevin com a bola. A passar aqui para Pong. Frimpong. Liberato. Beni. Antoniz. Ver o que é que eles fazem. Ruben e Ismael. Liberato. Frimpong aqui a controlar a bola. Cuidado, Kenda. Cuidado. Eu mais daqui a bocado vou tirar o Kenda porque sinto que ele já está a deixar aqui este lado aberto. E pode ser perigoso. Olha aí, o Madsen é muito bom jogador. Bom ponta de lança. O ano passado eu lembro-me que nos destruiu completamente num dos jogos. Cuidado. Liberato agora a passar aqui. Bem. Arder. Bem jogado. Boa volta. E boa defesa do guarda-redes novamente. Não estamos a conseguir aqui marcar golos. Arder aqui. Rafael Nel. E agora sim. 2-0. E é a confirmação praticamente da vitória, malta. 2-0. Aí está. Rafael Nel. Um jogo que saiu o Rafael Nel. Marcar golos. Era complicado. Aparece aqui os lados. Deixem-me lá ver. Já. Eles querem tirar o Kenda para pôr o João Rei. Vamos fazer isso. Dar oportunidade ao João. E também descansar o Kenda. Bem jogado. Giovani. Bora amigo. Ganda Giovani. Máquina. Bora. Ganda Giovani. Eu na altura. Na altura eu fiquei um bocado tipo what the hell. Quando o Roberto Martínez foi chamar. Para o Giovani que ainda. Em vez de por exemplo. Do Francisco Conceição. Do Otávio. Ou de outro jogador qualquer. Que se calhar fosse. Tivesse. Não é mais destaque. Mas que fosse mais velho. Ou com mais experiência para a nossa seleção. O Giovani tipo. Tem um futuro muito risonho. Está agora nos 21. Mas. Posto isto. Digamos que o Giovani já nos provou. Que. Vai ter um grande futuro. E que. Mais dia menos dia. Vai jogar na nossa seleção A. Até porque a gente já tem. Os médios direitos. Neste caso. Os extremos direitos. Já tem alguma idade. Tipo o Bernardo. O Otávio. E o Giovani vai. Claro. Por ter ali. Muito espaço. Na nossa seleção. Bora. Cuidado. Moreirense a atacar. Se eles fazem agora gol. A gente treme todos. Bem. Anda-lhe. Tomás. Anda-lhe. Eu já não tenho mais adjetivos para os meus jogadores. Já não tenho pessoal. Já não tenho. Eles jogam a bola. Olha. Vamos marcar a gol. Querem ver? 89 minutos. Não. Mas pronto. Malta. Posto isto. Olhem. Falar de Giovani. Conheci o Giovani. Num jogo do Sporting. Porto. Acho que foi assim. O Sporting ganhou. Estive com o Giovani cá em baixo no parque de estacionamento. O Giovani é muito simpático. Grande. Grande miúdo. Vocês podem ver a fotografia que eu tirei com ele. No meu Instagram. É um. É um miúdo muito fixe. Pai. Desejo tudo de bom ao Giovani. Bora. O Sporting ganhou. Olha. Imagina. E agora o Benfica a perder. Aqui o que falta é o Benfica a perder. Ou é o Benfica. Ou o Braga a perder. O Benfica. Oi. Ok. Descemos para quinto lugar. Por que? Porquê que descemos para quinto lugar? Porquê que descemos para quinto lugar? Se ganhamos. Para descemos para quinto lugar é porque o Braga tem um jogo a mais. Pois tem. Fô. Joguei-se que susto. Ok. O Braga ganhou. Tem um jogo a mais. Ganhou. 2-0 ao Araúca. Pois. E o Vitória perdeu com o Farense. Ok. O Vitória está completamente arredado já. Já não consegue chegar ao quinto lugar. Faltam seis pontos. Já não consegue. Isto é a luta. A luta aqui. E o Benfica também não perde. Malta. O Benfica. Quer dizer. Se o Sporting. Vamos imaginar. O Sporting neste momento tem menos um jogo e o Porto também. Vamos pôr o Sporting. O Porto já não chega a campeão. O Sporting. 75, 76, 77, 78. Ficam a faltar dois jogos. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84. Ainda pode. O Benfica tinha que perder os jogos todos. O Benfica tinha que perder os jogos todos. E vou-vos já dizer uma cena. Se tudo correr bem. Eu acho que o Braga perde ali com o Porto. Vamos ao Ultimis. Casa Pia. Vamos jogar fora. Nova mensagem do Alexis Vega. Ultimamente tenho estado bem. Ok. Vou ter isso em conta, Alexis. Vou ter isso em conta. Aliás, vamos fazer aqui umas alterações na nossa equipa. Reparem que está tudo bueda bem. Danilo. Vou-te dar a oportunidade agora e tirar aqui o Alexis. O Ghul. Vou dar a oportunidade e vou tirar aqui o Arda. Kenda. Vou-te tirar. Aliás. Vamos pôr aqui o Alexis Vega. Bora que ele vai ao jogo. O Rodrigo vai jogar para o lugar aqui do Kremashi. Estes foram os 3 milímetros. Ah. Deixem-me só aqui muito rápido. Ver as notificações. Porque... Ui. O empréstimo do Mbappé está a expirar-me. Pá. Mas eu também vos vou ser sincero, malta. Não sei se a gente vai contratar o Mbappé. Lucrar em vendas de jogadores das camadas jovens no espaço das épocas. Tranquilo. Agora temos que contratar aqui pelo menos mais 2 jogadores, né? Da academia. Ok. O que é que nós precisávamos? Eu isto não posso contratar. Eu sou muito novos. Olheiros. Deixa-me lá ver. Ver relatório. Ok. E 94 de potencial. Eu este vou rejeitar. Eu este vou rejeitar. 90 de potencial. Porquê que é que ele ali eu podia contratar e os outros não posso? Ah. Plano de desenvolvimento. Tranquilo. Ok. Deixa-me lá ver como é que está o caso da Pia. Ui. Só derrotas. Derrota. Empate. Vitória e derrota. Derrota. 3 derrotas nos últimos 5 jogos. Bora. Bora lá. Quem é este? José Fonte a pendurar as chuteiras. O José Fonte não tem cara? Ah, tem. Está a ver que ele não tinha... Foi-se quem? Ganda José Fonte, pá. Ganda José Fonte. Campeão europeu para Portugal. Aí, bem. Ela é esta vista, malta. Bora. Ah, e o Denis Gould. Bora, Denis. Mostra o que vales, por favor. Bora. Ricardo Batista. Aqui o guarda-redes. Podia ser uma boa contratação para nós. Termos aqui um jogador... Não é veterano, mas que tivesse mais idade que os nossos guarda-redes. Os nossos guarda-redes têm, tipo, 20 anos. Olha ali o relógio. Olha ali o relógio, malta. Ui. Bora. Sai a jogar. Bora lá, Giovanni. Isso, miúdo. Denis Gould. Solta já para o Rafael Nel. Bora, Rafael. Lá, abre aqui para o Alexis. Ok. Desce no Denis Gould. Chuta, Denis. Rafael. Ui, senhor Roby. Está penalti. Bora. Cuidado. Como é que esta bola passou ali? Forbit não marca. É que não está a marcar faltas nenhumas. Nenhumas. Bora. Estamos a jogar no Casapia. Vai lá, Danilo. Não deixe a bola sair, Danilo. Não deixe a bola sair. Bora lá. Isso. Bem jogado. Cuidado. Bem. Boa. Isso. Ah! Ele deixou a bola fugir o Rafael Nel. Atenção que a gente somos obrigados a ganhar este jogo, malta. Não dá para empatar. Não dá para empatar. Somos obrigados. Caso a gente não ganhe, o Braga vai ficar à nossa frente. Vinte e nove minutos. Vinte e nove minutos. Não devia ter alterado a equipa, pois não, malta. Sinto a equipa muito débil. Bora, Danilo. Alexis, bora. Vai, Danilo. Vai, Danilo. Solta, Danilo. Bem, Kenda. Bora, bora, bora. Já passou, Danilo. Danilo. Que eleições é que a gente tira aqui do Denis, malta. Bora, sai a jogar. Bora, bora, bora. Tudo para a frente. E sai da frente, senhor árbitro. Ele vai buscar a placa. Bora, Rafael. Solta, solta, solta. Isso. Dá no Denis. Dá no Denis. Golaço, Denis. Fico muito contente, malta. Muito contente. Bem jogado. Ganda, Denis, pá. Já estava a ficar aqui com algum receito. Deixa-me lá ver. Grande remate. Bem. Bora, Denis. É o primeiro, não é? Acho que é o primeiro ou é o segundo golo que ele tem na nossa equipa. Bora. Acabou a primeira parte. Mas fico contente do Denis marcar. Não só para a confiança dele, mas também para me calar um bocado. E depois lá está a vitória, não é? 1-0. Estamos neste momento a ganhar. E até vos vou prometer uma coisa. Não vou tirar o Denis neste jogo. Ok? Não vou tirar o Denis neste jogo. Se eventualmente tiver que mexer na linha de ataque, tiro o Rafael nele. E também não vou tirar o Alexis para lhe dar confiança. Acho também necessário. Bora lá, Rafael. E isso já entraste na área? Foi golo? Foi sim, Rafael nele. Deixa-me lá ver a velocidade dele. Oh, este guarda-redes defende-me assim. Ih, é bueda rápido, maldito. Olhem só. Imaginem, o Rafael nele com 80 e tal de velocidade com o José Fondo tem tipo 20. Não é muito viável, não é? Bom, o Casa Pia está neste momento a perder. Cuidado. Cuidado. Defende. Podemos defender aí. Isso, a equipa está a jogar bem. Bem, Diogo. É isso, bora. Tranquilos. Puxem a bola. Tentem jogar mais ao passo agora, tipo tiquitaca. Não têm que marcar mais golos. Só têm que segurar agora. E isso é não sofrer. O que está a acontecer ali? Não sei bem o que está a acontecer. Este árbit está aqui à frente. Vamos ver a vista de espectador, malta. Ok. Olhem lá. Vamos tirar aqui o Danilo e pôr o Martim. Eles vão tirar o Leonardo. Amorinha, foi lá. O Martim. E o Martim não está nada parecido. Isto é a vista. Treinador. E... E eu depois posso mudar. Para um jogador ou assim. Cuidado. 2-0. À partida, pelo que eu estou a ver, já não nos vai fugir aqui a vitória. Bola na barra. Não acredito. Bola na barra. Bora lá. 2-0. Zolotich. E o Pereira. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. Segura. Que ainda... Ih, não se lesionem. Com calma, Rodrigo. Rodrigo mora... Bora, Denis. O que está a acontecer, mano? Que cegado é que vai para a Liga? O remato do Rodrigo. Ok. Este foi o Rafael Nel que rematou. Rafael tem muita coisa que é rematar. Ele remata muitas vezes num jogo. E isso. O que quer dizer, com esta vitória, com esta vitória, vai ser mesmo até o último jogo que nós vamos decidir com o Braga quem vai à Liga Europa e quem não vai. É basicamente isto. Quem diria, malta? Quem diria? Bora. Não vos vou mentir. Estou muito nervoso. Estou muito... Olha. Bora. 3-0. Agora acabou. Senhora Aguto. Agora acabou. Nem está fora de jogo. Mas não vos vou mentir. Estou muito, muito nervoso para o jogo que vem aí. Bem. Ia bem. Aquele gajo saiu dali para pôr ali. Que defesa. Mas estou muito nervoso porque... Estou nervoso, mas estou confiante. Estou nervoso porque não quero falhar agora com a Liga Europa. E estou confiante que a equipa vai ganhar. Mas tendo em conta que o Santa Clara acabou de empatar com... Ou foi o Benfica, ou com o Sporting, ou com alguma coisa assim. Ou com o Porto. Já não sei. Não sei até que ponto é que... Bom. Acabou o jogo. Aí está. Aqui o Casa Pia. Está o Casa Pia. Também está a fazer um bom campeonato. Está em oitavo lugar, não é? Está Rafael Nel. Bora. Ok. 2-1 para o Santa Clara. Então não foi contra o Santa Clara. Foi contra quem? Contra o Sporting. Já nem sei com o que é que foi. Deixa-me lá ver aqui a mensagem do Alexis. Olá, mister. Agradeço imenso ter-me ouvido e ter-me dado a oportunidade de subir ao relevado para jogar enquanto estou em forma. Pés assentes na terra, Alexis. Não te esqueças. Pés bem assentes na terra. Olhem a equipa da semana. Rodrigo Mora, Nel e Gole. Quem diria, malta? Quem diria? Estamos com mais um ponto. E o Benfica é campeão. Olhem. O Benfica é campeão. 83 pontos. E há. O Sporting já não consegue. O Sporting empatou, não foi? Então, mas o Sporting teve que ter aqui um resultado mau. 5-4 contra nós. 4-1. 2-1. 2-0. Esse cara não fez bem as contas. Pois. Agora é assim. Temos o último jogo contra o Santa Clara. Mas, olhem o jogo do Braga. Braga, Futebol Clube do Porto. Nós só precisamos ganhar. Só temos que ganhar. Ok? Só temos que ganhar. E agora é assim. Eu não vou brincar. Eu vou com a melhor equipa. Ok? Vamos ter mesmo de ir com a melhor equipa. Não vale a pena estarmos aqui com falinhas mansas. É aí que é a melhor equipa. E logo se vê. Bora. O Alexis. Vamos tirá-lo daqui. Por o Moreira. Eu não pus o Diego Moreira. O que é que o Ita não vai apertar-me a dizer? Diz-me que queres ficar na equipa. Olá, Míster. Não sei o que vai acontecer agora. Mas queria lhe dizer que gostei muito da minha experiência por empréstimo no clube. Espero que consigamos acordar uma transferência definitiva. Oh. Tens sido ótimo para nós. Tens sido muito bom ter-te aqui. Jogaste bem e daste bem com os outros rapazes. Agora toca aos clubes negociarem. Mas eu espero que consigamos concretizar algo para que a tua mudança seja definitiva. Eu queria contratar o Mbappé, malta. Eu queria. Eu gostava de contratar o Mbappé. O problema é que eu tenho que esperar sempre. Pelo final da temporada. O nosso jogo é primeiro ou depois do... Ou será tudo à mesma hora? É tudo à mesma hora. Analisar o Santa Clara. O Santa Clara está com três empates, duas derrotas. Santa Clara, tu vais de branco, ok? Nós estamos a jogar em casa. Vais de branco e azul. Bora. Vamos a isso. Último encontro. Rafael Nel. Quatro golos nos últimos três encontros. Mentira. Ele tem para aí sete ou oito golos para ir nos últimos... Digamos, quatro jogos. Bora. Último jogo da temporada. Oriental contra Santa Clara. Jogamos em casa para os nossos adeptos. Só temos que vencer este jogo. Ai, 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 ai. Só temos que vencer este jogo. Nada mais. Só vencer este jogo. Meus amigos. É tudo ou nada agora. Não há... Já estamos a ganhar. Já estamos a ganhar. É ele, Gustavo Sá. Jogador contratado da Famalicão. Bom... Aí está. Deixem-me lá ver como é que foi. Corte deles. Remato. Bateu ali no Ocê no guarda-redes. E depois na recarga. Gustavo Sá a fuzilar a baliza. Estamos a vencer. E neste momento, meus amigos, estamos em vantagem na tabela. Porque neste momento estamos em quarto lugar. Não precisamos de saber o resultado do Braga. Neste momento, o resultado que nos interessa é somente a vitória. O Braga pode ganhar. Nós só precisamos mesmo mesmo de... Dos três pontinhos aqui. Vai ser complicado. Mas vamos lá ver. Eu na segunda parte. Se calhar pego na equipa e jogo. Olha. Arder. Ah... Kenda. Cuidado. Gustavo. Rodrigo Nel. Rodrigo. Rafael. E é o golo. 2 a 0. 15 minutos. 2 a 0. Deixem-me lá ver como é que foi o golo. Bom passe. E depois vira. Toca. E golo. 2 a 0. 16 minutos. Mas calma, malta. Porque na outra vez estávamos a ganhar o Sporting. Se quer para ir 3 a 0. Ou 4 a 1. Ou o que foi. E o Sporting deu a volta ao resultado. E quase que nos ganhou. Aliás, não deu. Porque depois a gente no final. Acabámos por marcar um quinto golo. Mas eles estiveram muito próximos de nos ganharem. Peço desculpa, malta. De bucejar. Em vídeo. Bora. 22 minutos. Tentarmos aqui vencer. Quem viu esta equipa e quem a vê agora? Quem viu esta equipa e quem a vê? A equipa está a jogar muito bem. Está tranquila. Não há stress aqui nenhum com a equipa. A nossa prioridade agora depois é manter estes jogadores. Venderam os quantos também. A nossa prioridade também é tentar ficar com o Mbappé. Eu sei que vou contratar o Mbappé. O Ethan. Não sei quando. Mas vou tentar ir buscá-lo logo assim que acabar a temporada. Vamos tentar ir contratá-lo. São 6 meses. Está quase. Olha a Arder. Isolou-se. Grande defesa. Boa defesa. De negar aqui o golo ao Gustavo. Parecia que ali o Wendel estava a cochear. Ia bem. O guarda-redes está a defender tudo. Quem é o guarda-redes do Santa Clara? Ia a defesa do Santa Clara está a defender tudo. Calma, Mourinho. Olha. Cuidado. Cuidado. Santa Clara está a crescer aqui no jogo. Bora. Só temos que ganhar isto, malta. Só temos que ganhar isto, pessoal. Gente, só temos que ganhar isto. Ui. Ai. Estás a brincar. O Santa Clara marcou o golo. Santa Clara marca o golo, malta. É um grande golo. É um grande, grande golo. Um jogo que estava seguro com 2-0. De repente levamos o golo. Agora aqui começamos a tremer, pessoal. Nós não podemos perder este jogo. Ok? Não podemos perder este jogo. Nem que eu meta a equipa toda na defesa ou assim. Senhor árbitro, ali é falta. Não vou comentar. Não vou comentar. Mas isto ia sendo golo do Santa Clara. Estamos a tremer, malta. Estamos a tremer. Estamos a tremer agora. Só estou a ver o Santa Clara atacar. Ui. 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 Meu Deus. Esta bola não entrou por pouco. Bora lá, Diogo. Isso. Ganha a bola. Bora, Gustavo. Isso. Joguem como vocês sabem. Tranquilos. Estamos a sentir boa pressão. Estamos a sentir muita pressão. Fogo. Bora lá, rapazes. Tentou ficar aqui nervoso. Estás a brincar. Eles vão para o ataque com o Santa Clara. Mano. Bora, rapazes. Acordem. Cabeça no sítio. Bora. A gente está em vantagem. Só temos que ganhar o jogo. Só temos que ganhar o jogo. Estamos com 30% de posse de bola. 30%. Bora, Giovanni. Solta já. Isso. Rafael, mete já no meio. Mete já no meio no Arder. GOLO. Ponta pé, canhão. E faixa festa aqui. Juro-vos. Estava-me a cair tudo já. Deixem-me lá ver o golo. Eu vi um grande ponta pé. Ok. Tirou da frente. Bola. Eu acho que bate na barra. Bate na barra. Ai, que golo. Bora. Tudo para a defesa. Bora, bora, bora. Tudo para a defesa. 3-1. 3-1. Bora. Tudo para a defesa. 3-1. 16 golos em 19 encontros. O Rafael Nel. Era mais cedo na nossa equipa. E eu tinha-vos dito. Era o Rafael mais cedo na nossa equipa logo no início do campeonato. Bora. Agora já sabemos que o Santa Clara vai carregar-nos o jogo todo. Vamos. Isto a bola não entrou por pouco. Olha aí o Safira a jogar. Já tem 4 rematos. Bora. Bora. Manu, se joga com a bola no chão. Isto, Gustavo. Bola no chão. Bem jogado. Arda. Rafael Nel. Falhou. Bora. Eu acho que a vitória já não nos foge. Eu acho que já não nos foge. E a Giovanni, o que é isso? Santa Clara vai atacar. 81 minutos. Estão com mais homens agora no ataque. E eu só se vi a gajos branco e azul. Olha. 86 minutos. Ah, a vitória já não nos foge, malta. Vitória já não nos foge. 89. E o Gustavo está com a grande defesa do guarda-redes deles. Fogo. Meus amigos, deixem-vos dizer. O Oriental vai à Liga Europa. O objetivo está cumprido. O objetivo, meus amigos, está cumprido. Vamos à Liga Europa com o Oriental. 3 e-mails por ler. Vamos ver. Ganhamos 12 milhões. Com base no seu desempenho na competição, o clube recebeu fundos adicionais. Estes fundos vão permitir-nos aumentar o orçamento de transferências para a próxima época. O prémio de 12.300 milhões. E agora temos aqui mais notícias sobre o Mbappé. Eu ainda não posso fazer nada. Mbappé, não te posso fazer nada ainda. Meus amigos. Conseguimos. Um quarto lugar aqui. Na primeira temporada. Quarto lugar. E reparem que, mesmo se não ganhássemos, o Braga levou 3 do Porto. Não vos vou mentir. Isto é muito duro. É muito duro fazer o modo carreira. Porque vocês passam por fases e fases e fases. E vocês viram. Há aqui fases em que nós vamos abaixo. Depois voltamos ao de cima. Ok. Temos aqui mais. Isto aqui vale como um objetivo. Proposta da Finlândia retirada. Tranquilo. Deixe-me lá ir aqui aos escritórios. Onde é que a gente vê aquela parte? Olha. 21 ofertas disponíveis. Famalicão. Braga. Vitória. Moririnho. Sotalo. Ok. Ou temos aqui o Madrewell. Não é? Ah. Este é o Hearts. Rio Ave. Olimpíaco. Leone. Rangers. Benfica. Casa Pia. Porto. Estoril. Aroca. Celtic. Sporting. Ok. Ok. 16 ofertas. O que é que eu queria ver? Eram os objetivos, não é? Onde é que a gente vê os objetivos? Estou a lagar. Está aqui. Está lá a procurar onde é que estavam os objetivos. Ok. Contrata 4 jogadores para a academia para cada uma das posições. Guarda-redes, defesas, médios e avançado. Ok. Obtém 5 vitórias em 5 encontros. Já está. Conseguimos 10. E conseguimos isto, malta. Acabar. É a meio tabela. Conseguimos o quarto lugar. Ok. Academia. Nós precisamos contratar aqui... Eu contratei agora um guarda-redes, não foi? Guarda-redes, já. Ok. Olheiros. Vamos lá ver. Este é guarda-redes? Ah, já percebi. Eu só pus guarda-redes. Vamos chamá-lo. Não há mais nenhum baratinho. Fernão Negrão. Pode ser. Bora lá. Fernão Negrão. Bora. Vais fazer aqui uma nova pesquisa. Ah, isto não dá. Vamos deixá-lo aqui. E logo se vê. Vamos avançar aqui no nosso modo carreira. Novo e-mail de Abrão. Deixa-me lá ver o que é que ele diz. Três e-mails. Não estamos bem encaminhados. Ok. Equipa da República Checa. Que agora é a Checa. Vou rejeitar. Minha ideia era mesmo um dia treinar-te em Portugal. E é agora. Meus amigos. Está aqui. Terminamos a época. Quartos de final da Taça de Portugal. E quarto lugar na Liga Portuguesa. Caro José Mourinho. Agora que a época chegou ao fim. A direção do Oriental reuniu-se. Para analisar o nosso desempenho do clube. Embora não tenhamos a alcançar todos os objetivos. Acreditamos que globalmente. Foi uma prestação satisfatória. Esperamos fazer ainda melhor para o ano. E sentimos que continua a ser o homem certo. Para esta função. Estamos ansiosos por voltar a trabalhar consigo. Na próxima temporada. Atentamente à direção. Novos começos. Hoje todos estamos esperançosos. Todos sonhamos. É o início da época. Vamos jogar todos nós juntos. E viver este jogo. Meus amigos. Nova época. Vamos contratar mais jogadores. Não é? Vou rapidamente pegar aqui no Mbappé. E contratar aqui o nosso menino. Foi definida. Eu vou contratar o Mbappé. Eu tinha prometido ao rapaz que ia contratá-lo. E é isto que a gente vai fazer. Vamos comprar o Mbappé. Ok? Bora. É a nossa... A nossa primeira... Grande transferência. Para já. Vamos pôr que ele vai ser importante. Na mesma. E agora sim. Vamos lá. Contrato de 5 anos. Bora. Sem cláusula de rescisão. Exatamente. E agora é muito importante é saber o ordenado dele. Porque nós estamos a pagar 6 mil a ele. Apesar de que ele não consegue... Eu acho que nós não conseguimos dar muito dinheiro a ele. Eu vou fazer assim um prémiozinho. E vamos para 9 mil. Ok? Agora começam os ordenados a subirem. É óbvio. Vamos tentar. É uma proposta justa. O meu cliente aceita com agrado. Relembrar que o pagamento que a gente fazia era 6 mil e meio. E o Lilo fazia 6 mil e meio. Neste momento... Ethan Mbappé chega a título definitivo ao Oriental. O irmão mais novo de Kylian Mbappé está aqui. E vocês já repararam que o Kylian Mbappé já veio aqui várias vezes ver os nossos jogos. Excelente negócio. Sem dúvida. Cá está. Fizeste um trabalho extraordinário e aproveitaste tudo o que havia a aproveitar neste negócio. Kylian Mbappé... Ethan Mbappé está aqui, malta. Está aqui. E agora... Vamos, como é óbvio, colocar aqui alguns jogadores à venda. Preciso de vocês. Preciso neste momento, por exemplo... Come on. Vamos vender aqui uns quantos jogadores? Jogadores que a gente não está a usar. E... Vamos contratar outros jogadores. Ok? Conto contigo aí, neste vídeo, para deixares aí muitos comentários de jogadores para nós irmos contratar. Quero ver aí... O chat não. Os comentários sepamados com nomes de jogadores para a gente ir buscar. Reparem nos jogadores que estavam aqui. Foram vocês que usaram para nós irmos buscar. Cristiano Ronaldo. Quarenta anos. Quarenta anos. Imaginem o Ronaldo fazer uma perninha no Oriental. Imaginem. Cabo-vos a vocês. Ok? Quarenta anos. Vinha para Portugal. Ficava como veterano. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Quero ser o mais realista possível. Obrigado a todos. Espero que tenham gostado. Começamos agora aqui, a segunda temporada, no Clube Oriental de Lisboa. Um forte abraço. Fica bem. E já sabes, deixem muitos comentários. Quero saber aí os jogadores que queres que eu vá buscar. E claro, deixares o teu gosto, que é muito importante. Um abraço. Liga Europa. Preparem-se que o Oriental vem aí. Preparem-se, Liga Europa. Preparem-se. Nós estamos a chegar. Um abraço. Fiquem bem. Tchau, tchau. 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 Obrigado.